E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para o estágio 4 agora. Vamos lá! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Oh, tantas coisas acontecendo aqui. E ative o sininho. 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 Nossa, eu não vou dar trabalho. Eu tenho muito problema pra não pendurar nesse negocio aqui É isso Nossa que saco, que negocio chato de pendurado Que foda A gente da estação Ah, velho, que negócio chato. Não vai nem a pau. 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 Não vai nem a pau.